Fez a minha coleção de singles 12 polegadas da Cindy, em vinil, tá? Começando aqui com Girls' Want to Have Fun, esse single da Holanda, com três remixes. Esse já é um promo americano, da mesma música, vem as mesmas versões, Time After Time, da Holanda também, próximo é Shibop, do Reino Unido, Shibop, aqui eu coloquei ele nesse LP pra não quebrar, né, porque ele vem com esse suporte embaixo, e daí isso evita de quebrar. Shibop é a versão americana, não, essa versão é da Alemanha, é essa versão é da Alemanha, que tem escrito aqui, especial, Dance Mix. E ela é legal porque ela tem uma versão instrumental, que é dub, que é diferente da outra... da outra versão que saiu nesse daqui, que é o americano, tá? A música é diferente. Daí aqui na frente também, ó, esse é o americano, não tem essa informação especial do Dance Mix. Então tem a música, e não tem também aqui, né, Maxi Single, escrito. Eles têm uma música ali, diferente. Esse é o Money Chances Everything, a capa exclusiva lançada apenas na Espanha. Esse é o Money também, versão da Holanda. É Goonies. Versão da Holanda. Aqui tem o Goonies versão brasileira. Versão brasileira. Esse aqui é o Goonies mexicano. Notem que, comparando com o holandês, o recorte é maior, né? A cor é diferente. Atrás é diferente também. E mais legal ainda, essa edição é mega rara, porque o vinil é vermelho. São um dos itens mais bonitos que a Sandy tem, são esses vinis, que são coloridos. Que não pode faltar na coleção de quem realmente gosta da cantora. Aqui tem um outro Goonies promocional. Esse é da... Do Canadá. Aqui a gente tem o True Colors da Holanda. Vamos ver a parte de trás com a mesma imagem, só que não é colorido. A gente tem aqui o True Colors brasileiro, promocional. Que vem com um encarte bem bonito. Esse aqui é o Change of Heart dos Estados Unidos. Promocional. Eu tenho um brasileiro também promocional. Ó, o símbolo de Amostra da Inventável. E as versões são diferentes. Aliás, esse aqui tem a versão original. Esse aqui não tem. Uma capa igual, parecida. Eu também tenho esse item mega raro, que é o Change of Heart mexicano. A edição especial mexicana, que não pode faltar em uma coleção. Porque... O Neal também é colorido. O Neal também é colorido. É vermelho. Aqui é uma capa exclusiva também da Espanha. O Neal também é colorido, que vem com a escrita impressa. O Neal também é colorido. Aqui é a versão americana, para comparar. A americana é limpa, não tem escrita. A cor é colorido. A cor é diferente também, é mais escura. E a parte de trás é preto e branco. Sem contar que esse aqui é promocional, né? Pelo selo que tem carimbado ali. Um dos itens mega raros da Cindy também é esse Maybe Hell No, que só saiu na Holanda. Com essa foto lindíssima. Também é um dos itens mais desejados pelos fãs e que não pode faltar uma grande coleção. Pra finalizar, aqui, essa primeira parte do vídeo. Holy My Heart, versão da Holanda. Que é a música do filme Vibes. Telecionário do Vibes. Ok, pessoal?